Respeitem, esse é o set da DJ Santinha, essa pegou na nuca hein Hoje eu vou pro baile me acabar No baile da Santinha, hoje eu vou me revelar No baile da Santinha, hoje eu vou me acabar Só tem mina envolvida no retatatatá Todas as meninas joga o rabetão no chão, joga no paredão Chão, 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 chão Joga no paredão Chão, 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 chão Joga a bunda no chão Chão, 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 chão Joga no paredão Chão, 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 chão Joga a bunda no chão Ah Santinha, cadê meu beck? E o meu copão? Vai no chão, vai no chão De copão na mão Vai no chão, vai no chão Com o beck na mão Vai no chão, vai no chão De copão na mão Vai no chão, vai no chão Com o beck na mão Cai pra treita, vem pra treita Libera o ponto, mira a laser Só rajada de rabeta Cai pra treita Ah, ah, vem pra treita Ah, ah, cai pra treita Ah, ah, vem pra treita Libera o ponto, mira a laser Só rajada de rabeta Cai pra treita Ah, ah, vem pra treita Ae, no baile da DJ Santinha Eu não paro não, tá? Chão é no probleminha Santinha Boca a bunda no chão Vai, sem tua bunda no chão Vai, que com a bunda no chão Vai, eu paro não Não paro mais Boca a bunda no chão Vai, sem tua bunda no chão Vai, sem tua bunda no chão Vai, sem tua bunda no chão Não paro, não paro não Moça muito loca Elas no baile do Mandela Moça muito loca Elas no baile do Mandela Moça muito loca Elas no baile do Mandela Esse é o set da DJ Santinha Essa pegou na nuca Vai, 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 vai